Música Música Miga, missionária Rafaela Rafaela, eu me lembro algo que você falou esses tempos, nós morávamos na chácara daqui de Delmiro gente, Delmiro e Gouveia né, e ela falou assim, aquele que assistiu o canal da missionária Mari Lúcia sua casa será o que? Abençoada E eu lembrei agora, ó, bem quentinho do céu E tenho certeza que não é é montagem não é verdade, só acredite Pois é gente, nós não estamos falando isso aqui que sua casa vai ser abençoada só por você assistir o canal não, não é Mafaela? Mas, temos o que? Três anos que a gente fez, Deus voltou nós juntos, não foi? Quatro anos, quer dizer Deus me trouxe de São Paulo pra conhecer essa família linda, maravilhosa e olha como ela está aí, linda gente do céu esse é o orgulho do Senhor Jesus, não é Mafaela? Olha aí Josué Josué é o filho dela amiguinhos dos meninos, fala alguma coisa Josué fala alguma coisa fala Josué Josué é um irmãozinho Teté Teté, dá um beijo aqui gente, o beijo da Teté salva o meu dia beija aqui, beija beija é, gente mudamos pra longe, gente vou falar pra você rapaz quando eu mudei pra longe eu fiquei uns 15 dias triste hoje eu estava falando pra Deus Deus, eu me apego muito é por isso que Deus me levou um pouco pra mais longe eu me apego muito gente, eu ficava assim chegava na igreja quando ela não ia eu chorava eu chorava, Rafaela por Deus mas é assim mesmo não estou falando isso aqui pra me agradecer não que o Senhor apareça ou desapareça mas a gente está aí na missão que Deus, quando Ele coloca estamos numa missão aí, Mafaela de que? que faz parte da igreja também estamos numa missão aí também que vamos fazer aí fala aí pro povo olha, a missão que Deus colocou é que Deus preparou Ele preparou olha a camisa aí a Estê com a camisa a irmã vai lá com a camisa é que Deus preparou foi uma ONG o nome é ONG Deus é conosco com todos nós porque é voltado as pessoas carentes as pessoas que estão abatindo né irmã e vamos ajudar também bem em materiais é isso? é, vamos deixar o PicPay aí na descrição do link né que vocês que quiser sentir, ajudar aí pra nós estar abençoando nós vamos ir em copoado né vamos ir em vilas tá abençoando só um pouquinho da frente Tete pra estar abençoando crianças é igual a nossa missionária a Rafaela falou que geralmente as crianças são lembradas mas no dia das crianças né irmã é isso só em outubro ou dezembro porque que eu em breve aí a nossa missionária vai estar vestida né missionária porque nós fazemos parte da ONG de Jesus Cristo visitando famílias carentes meu Deus se prepara qualquer momento ela vai chegar no seu bar aí viu aqui em Delmir e a gente nós somos aquela aquela pessoa senta aí Stey pra mim e pra sua mãe somos aquela pessoa que o Senhor nos colocou essa ONG por que essa ONG? por que o nome é ONG? por que nós não vamos ficar só aqui nessa cidade? aonde o Senhor nos mandar? aonde o Senhor manda? por que o nome é ONG? porque a ONG vai acolhimento eita gloria vai crescer bem missionária acolhimento né então eu já amo e agradeço a Deus quem fez e lembrando que a gente vai mostrar vocês mostrando vocês gente alguns vídeos não é pra gente se aparecer não é pra mais pra mais pessoas ver pessoas que tem né Rafaela e poder ajudar gente porque tem tanta gente que tem e não ajuda uma criança não estamos aqui criticando ninguém mas é pra pessoas ver que nós temos falar do amor não é só falar mas agir não é missionária? isso agir porque tem criança que as vezes não tem nenhum pão pra tomar café é meu Deus não é? e é isso que o Senhor quer dar a gente esse é o intuito também do meu canal viu Rafaela isso esse é o intuito missionária Marilussa sendo abençoada e pessoas sendo abençoadas visitar, levar a palavra e além de levar a palavra ainda muitas vezes chega imagina leva uma palavra pra uma casa chega lá deixa aquela pessoa com fome sem o pão Rafaela a missionária Marilussa tendo, a missionária Rafaela tendo vamos tirar do nosso bolso porque muitas vezes a gente pede e as pessoas murmuram as pessoas não entendem isso é e outra a missionária tem a família dela eu tenho também minha família mas mesmo assim o Senhor não nega nós e o pouco que nós temos estamos aí pra fazer pra o Senhor o Senhor ele tem prazer de aquele que honra os pobres o Senhor diz que tem prazer de quem ajuda os pobres ajuda os pequenininhos aqueles que vestem um dos meus pequenininhos está vestindo a mim Senhor quando te vimos nu e não te demos o de vestir o Senhor falou quando você dá um desses pequenininhos vocês estão me vestindo amém e é isso gente se inscreva no canal e compartilha esse vídeo pra mais pessoas na descrição no link aí o PicPay pra você estar depositando alguma coisa se vocês puderem estar ajudando em nome de Jesus e quem vai estar conosco nessa missão nos levando vai ser o evangelista Emmanuel Amoel